Olá, desde maio de 2012, a Comissão Nacional da Verdade, criada pelo governo federal, trabalha para apurar os casos de violação de direitos humanos ocorridos entre 1946 e 1988, período que inclui toda a ditadura militar. Pela lei, o grupo formado por juristas e acadêmicos tem até 2014 para apresentar os resultados desse trabalho. Para falar sobre isso, o programa Cidadania recebe o ex-procurador-geral da República e atual coordenador da Comissão da Verdade, doutor Cláudio Fonteles. Doutor Cláudio, muito obrigada pela presença aqui no nosso programa. Queria começar perguntando para o senhor, como é que o senhor avalia o trabalho até aqui, nesses primeiros meses? Eu avalio de uma forma muito positiva. E digo a você, ao telespectador, por quê? Porque, veja bem, qual é o grande objetivo da Comissão Nacional da Verdade? Sem dúvida, ela vai apurar os fatos, vai reconstruir a história do nosso país nesse período negro do Estado militar ditatorial. Mas, de par com isso, eu acho que a sua grande missão é deixar um legado para a sociedade brasileira. Qual é esse legado para a sociedade brasileira? É que nunca mais brasileiras, nós brasileiros e brasileiros, das gerações presentes e das gerações futuras, possamos pensar que um sistema ditatorial, que um sistema que suprime direitos, que um sistema que mata, que comede atrocidades, que tortura, seja a solução e a marca do nosso povo. Esse é o grande legado. Para isso, nós precisamos motivar as pessoas, motivar quem está nos assistindo agora, motivar a todos os brasileiros e as brasileiras a que se envolvam numa rede permanente de defesa da democracia. E dá para gerar essa cultura e esse legado em dois anos de trabalho, doutor Fonteles? Completos, obviamente que não. Isso é um trabalho de uma vida inteira, de gerações que se comprometem enquanto viverem. Mas você pode criar mecanismos. E aí nós estamos criando esses mecanismos. Quais, você vai me perguntar, o telespectador vai me perguntar. Ora, mecanismos de participação direta. Então, nós temos ido em vários estados da federação e iremos em todos, em alguns já, por mais de uma vez, incentivando a criação de quê? De comissões oficiais, quer do governo de Estado, quer do município, através de prefeitura, mas fundamentalmente da sociedade civil, comissões da OAB. O Conselho Federal da OAB acabou de criar uma comissão. Vários comitês estaduais da OAB estão criando. Universidades estão criando. Aqui a Universidade de Brasília também criou. Então, veja, assim nós vamos criando uma grande rede, em que essas comissões da sociedade civil, essas não têm prazo para acabar como a nossa, dois anos. E nem deve investigar só esse período. Pode investigar crimes de direitos humanos que ocorram. Que ocorram, inclusive, no momento presente. Porque isso não é uma varinha mágica que terminou. Se criou uma enorme cultura ainda da violência, ainda da tortura, herança maldita dos tempos do Estado militar ditatorial. E essas comissões em âmbito estadual, nas universidades, são consequência do trabalho já desenvolvido por essa comissão nacional? Não tenha dúvida. Nós estamos em interação direta com elas. Fornecendo dados, colaborando concretamente com elas. Elas também nos fornecem dados nesse grande processo de diálogo, da reconstrução histórica, mas com esse objetivo maior. Além de discutir nos Estados, a comissão também já trouxe à tona alguns casos emblemáticos, como do educador Alísio Teixeira, do jornalista Vladimir Herzog. Como é que se dá, dentro do âmbito desse corpo de acadêmicos, juristas, especialistas, enfim, a análise ou o critério para começar por esse ou aquele fato? Não. Surgem os fatos. A gente avalia a dimensão deles. Mas, por exemplo, Vladimir Herzog. A família Herzog pediu. Fez um pleito para nós. Nós nos debruçamos sobre esse pleito. E esse pleito, evidentemente, não se restringiu só à família. Foi um pleito que extrapolou. Por quê? Porque se marcou caracterizadamente que Vladimir Herzog morreu nos porões da ditadura. Morreu vítima da tortura. E isso foi feito constar na sua certidão de óbito que não tinha nada. E, recentemente, no dia de hoje, até a tentativa do Ministério Público Estadual de alterar um pouco essa conclusão judicial de primeiro grau que seguia o nosso pleito, essa tentativa foi vencida e hoje um desembargador confirmou a decisão do juiz de primeiro grau. Então, está sacramentado que, no caso de Vladimir Herzog, aconteceu a tortura e a morte nos porões da ditadura. Isso aí, portanto, tem uma dimensão que, claro, contempla essa família que lutou, que persistiu, que não cansou. E todos os demais também são contemplados com isso. E a sociedade também vê isso e tira lições disso e se envolve para que isso não se repita nunca mais. Então, de par com eu mesmo, e em caráter pessoal, falando em nome próprio, mas autorizado pela comissão, mas falando em nome próprio, eu já produzi vários textos que se encontram no nosso site. Se o telespectador quiser consultar, www.cnv.gov.br. Já tem ali cerca de 80 páginas escritas, em que eu faço uma avaliação com fatos que eu descobri no Arquivo Nacional, que é uma grande fonte de produção de conhecimento, e documentos esses produzidos pelo próprio sistema ditatorial militar até então secretos, que não se tinha quase acesso a eles, em que eu faço uma reflexão sobre a estrutura do Estado ditatorial militar e fatos que envolveram várias pessoas que foram torturadas e mortas por formas profundamente violentas. O senhor falou que muitos desses casos foram, a reflexão da comissão, melhor dizendo, foi provocada por um fato, por um pedido da família. A gente tem um outro caso muito emblemático, que é a da guerrilha do Araguaia. A gente viu recentemente, nem tão recente assim, mas em 2010, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenar o Brasil pela violação de direitos humanos dessas vítimas, dessas pessoas que morreram nessa guerrilha. No entanto, no Brasil, esse ainda é um caso um pouco nebuloso. A comissão vai se debruçar especificamente sobre esse assunto? Não tem a menor dúvida. Eu sou responsável dessa área, porque nós somos sete membros, cinco homens e duas mulheres, então nós, para a divisão do trabalho, e dado tempo exíguo, nós caracterizamos determinadas áreas. Essa área, chamada guerrilha do Araguaia, está comigo e uma equipe. E nós já estamos produzindo, realmente, já tenho documentos, não ainda definitivos, mas já tenho documentação que já vai montando um quadro sobre isso e que certamente vai fazer parte do relatório circunstanciado final, sem prejuízo de que, para haver esse grande diálogo com a sociedade brasileira, trechos, aqui e acolá, estão sendo colocados como coloquei, acabei de dizer para você e para o telespectador. E esse relatório, essa análise, muda alguma coisa na visão que a sociedade tem de episódios como esse? Por exemplo, em relação à guerrilha do Araguaia, existe alguma revelação para nós ou que tenha surpreendido o senhor? Eu acho que, assim, veja bem, porque aí eu vi circunstâncias, o relatório tem que ser circunstanciado. Eu vi, por exemplo, as equipes, a equipe que perpetua determinada ação, se foi de emboscada ou se não foi, no caso, seria emboscada essa equipe, e que eliminam cinco pessoas. Então, veja bem, isso aí vai clarear, vai mostrar as circunstâncias desse fato, vai evidenciar essa ação até de cunho covarde. De alguma forma, para as famílias que têm pessoas vinculadas a essas mortes ou que foram vítimas do Estado brasileiro, isso também é uma satisfação. Mas não tem a menor dúvida, porque clareou dúvidas até que podiam perpassar essas famílias. Esse é um grande objetivo também, de você clarear, tanto quanto possível, o acontecido. Agora, também muito importante, e é o passo seguinte e consequencial deste, do relatório circunstanciado é o que a lei nos exige. Aí a gente vai ter que fazer relatório circunstanciado e recomendações. Isso aí é muito importante. Ou seja, essas recomendações vão significar medidas concretas que a Comissão Nacional da Verdade vai apresentar aos poderes públicos e à sociedade brasileira para que se envolvam em realizar essas recomendações. Que tipo de medida concreta? Punição, por exemplo, das pessoas, dos agentes públicos envolvidos? Punição, não. Porque nós não temos, a lei também nos proíbe qualquer atividade persecutória ou judicial. Mas recomendar, olha, gente, o cara fez isso, isso também não pode? Não, não, não. Nesse plano que envolva perseguição ou judicial. Não, mas ações concretas, por exemplo, que você pode perfeitamente fazer, você passe a colocar no ensino público, porque, veja bem, pergunte ao seu filho se ele realmente estudou e estudou bem esse período. Ele vai dizer, na minha família, salvo meu filho que é professor de história e se dedica a isso, mas ele mesmo me diz, um fato concreto da minha família que diz que no ensino, quer público, quer privado, isso aí é abordado de uma maneira muito superficial, muito rápida. Então, a gente faz uma recomendação concreta. Não, que se faça todo um estudo sério que leve um semestre, digamos assim, sobre esse grande período vivido por brasileiros, correto? Outro, por exemplo, você pode tirar do mapa de nosso país logradouros públicos com o nome de torturadores, substituindo por nome de pessoas que se envolveram na luta pela paz. E tem muito nome de torturador? Aqui tem uma deputada distrital que apresentou, há um projeto em Brasília, na Câmara Distrital, apresentado por uma deputada, para que saia o nome de Costa e Silva da Ponte. Eu estou totalmente de acordo com a deputada. Eu acho que esse tipo de nomenclatura não pode existir. Nós temos que dizer ou pessoas que lutaram pela democracia ou, portanto, ou nomes que nos tragam um sentimento de defesa da democracia, Ponte da Liberdade, por exemplo. Agora, Dr. Claudio Fonteles, o senhor mencionou aqui, a comissão não tem um papel persecutório, portanto, não pode indicar a condenação de ninguém. Por outro lado, não é um pouco estranho que a gente tenha um documento oficial do governo brasileiro, dizendo, por exemplo, olha, quem torturou fulano de trau, foi seu clano de tal, que pode estar um senhor de idade, faz parte das suas obrigações, mas, enfim, como militar à época, mas estava ali, está vivo, a pessoa sabe quem fez, como fez, por que fez, que matou, que estuprou muitas vezes, que torturou, e não aconteceu nada com essa pessoa? Sim, mas veja bem, a comissão não tem esse papel, nem pode ter, correto? Agora, ela produzirá documentação, aí cabe à sociedade civil brasileira marcar sua posição diante daquele quadro que lhe é apresentado. Aliás, já que eu mencionei aqui o papel dos militares, ainda há muita pressão por parte do setor militar brasileiro ou das pessoas vinculadas à ditadura à época contra a revisão desses documentos? Olha, eu vou lhe dizer o seguinte, primeiro, aproveitando o incêndio da sua pergunta, eu presenciei um posicionamento que a gente respeita, isso é democracia, respeitar quem opina diferentemente, e não subjugá-lo pela força das armas, mas olhar para a pessoa e conversar com ela com tranquilidade, vi emanados dos setores da reserva a tese de que, por que a comissão não apura o outro lado, na verdade, a dois lados? Por que ela não apura o ato praticado por um guerrilheiro urbano que matou uma pessoa? Veja bem, democracia significa você servir à lei, é o que a lei dispõe. E qual é a nossa missão? Como há pouco eu dizia para você que nós não temos atribuições legais para propormos ou questionarmos realidades sancionatórias? Claro, outro ponto muito claro também, a lei é textual. No ano de 1995, o Parlamento Brasileiro editou uma lei sancionada pelo presidente Fernando Henrique, em 9.104, que diz textualmente o quê, telespectador? Diz assim, o Estado brasileiro reconhece, está nessa lei, que, vírgula, por seus agentes públicos, vírgula, cometeu graves violações contra a pessoa humana, por seus agentes públicos, está na lei. Ou seja, esse é o recorte que vai trabalhar a comissão. E quem são os agentes públicos? Foram aqueles agentes das forças militares, não é? Que cometeram torturas, barbaridades todas. Então, por isso é que a comissão só se centra nesta realidade. As outras pessoas, aqueles que estudantes, enfim, militantes que assumiram atos, eu quero lembrar a você, ao telespectador, que eles foram processados, foram julgados, foram condenados. Foram presos muitas vezes, foram torturados. Presos, torturados, exatamente. Então, não é assim. Mas, na verdade, o que fica muito claro é que, nos exatos termos da lei, a lei não quis, não fala, impede essa ideia de dois lados. Há um só lado. E já que a gente falou sobre pressão por parte do setor militar ou por parte da sociedade brasileira, eu queria que o senhor interpretasse como a sociedade responde a uma comissão, a um trabalho como esse, a mídia brasileira, a sociedade, estão preparados para essa mudança cultural, para esse legado que o senhor vem defendendo aqui no programa? Olha, confesso que ainda não tenho, nesse prisma agora, tanto otimismo quanto a sua primeira pergunta. Eu acho que há um déficit em relação à mídia brasileira, à grande mídia brasileira. Ela, aqui e acolá, ela, sem dúvida alguma, faz uma certa repercussão. Mas um tema dessa natureza, em que você propõe todo um, você colocou muito bem, um repensar e um reviver e um reconstruir um Estado brasileiro, uma sociedade brasileira, isso deveria ser tema quase que, não vou exagerar, está bem, eu deveria dizer no cotidiano, mas pelo menos um tema semanal de digressão, de avaliação, de debate, o saúdo, TV Senado, por esse momento aqui. Isso tinha que estar acontecendo semanalmente, em várias redes televisivas, porque aí sim a sociedade, no jornal, na imprensa escrita também, aí assim a sociedade se envolve, aí assim a sociedade passa a conhecer isso. E por que o senhor acha que o Brasil dá tão pouco valor a um tema como esse? Eu vou aproveitar para comparar com os nossos vizinhos latino-americanos. De todas as ditaduras aqui na América do Sul, o Brasil talvez tenha sido o último país a rever, a criar uma comissão da verdade para tentar analisar e apurar os crimes de direitos humanos ocorridos durante esse período. A gente viu a Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, caminharem à frente do Brasil nesse sentido, e lá com uma repercussão maior das suas apurações do que as feitas no Brasil, inclusive revendo suas leis da anistia. Por que o brasileiro resiste tanto a isso? Não sei te dizer, assim, por que o Brasil... Eu acho, o que eu sinto de mais forte é que não houve essa internalização. Veja bem, mas eu tenho até um certo receio, porque vejo o que aconteceu no Paraguai. Por isso a nossa enorme missão, e talvez aí o dado positivo de termos vindo tarde. Mas o termos vindo tarde, se nos impede, nos dificulta, impede não totalmente, mas dificulta o trabalho da reconstrução, sem dúvida, por longos anos passados, mas, por outro lado, nos permitiria e permite criarmos essa grande rede protetiva da democracia. Agora, o que aconteceu no Paraguai? Tristemente, nós vimos um golpe branco agora, em que o presidente constitucionalmente eleito pelo voto popular é afastado sem a menor chance de ele defesa, porque você e o telespectador, obviamente, constatarão que em 24 horas ninguém pode se defender de uma acusação feita no Senado da República. Isso é um absurdo, isso foi uma farsa. E está aceito. Por quê? Porque faltou ao povo paraguaio internalizar a defesa da democracia, como dizia no início da nossa conversa. Isso é o que nós precisamos. Isso é o que o Brasil já internalizou. Não, 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 não. Mas estamos... Ou vamos internalizar, a partir da Comissão Nacional da Verdade, de tudo que eu falei para você e para os telespectadores, para criar essa grande rede, esse grande movimento, e o papel da mídia é vital aí, ou vamos fazer isso, ou podemos ter um Paraguai aqui também. E já que a gente está falando de casos nos outros países, a gente viu, com o trabalho da Comissão, a reabertura desses documentos ligados à Operação Condor, que, na prática, falam da integração dos agentes públicos, das ditaduras do ConiSul, para a repressão em cada um desses países. Ou seja, a atuação brasileira contribuindo para a repressão no Uruguai, contribuindo para a repressão no Chile, contribuindo para a Argentina e vice-versa. O senhor acredita que, a partir desse trabalho, vá surgir uma comissão latino-americana ou sul-americana da verdade? Ah, eu acho que sim. Eu recebi, recentemente, no arquivo público, arquivistas do Chile, do Uruguai, da Argentina, sim, desses três países, Chile, Uruguai e Argentina, que lá conversaram comigo, e já estamos criando uma rede inicial de troca de documentação. Para terminar quando, Ângela? Para não terminar, telespectador? Nunca. Para que essa rede exista sempre. Ou seja, por enquanto, uma comissão informal. Sim, mas já que vai, já vai, já tiveram acesso, já viram como estamos a trabalhar, nós trocamos informações preciosas, não é? Isso dentro até do quadro, eu acho, e saúdo da grande integração do Mercosul. Recebi também, agora, colegas do Ministério Público equatoriano, venezuelano, argentino, uruguaio, lá na comissão. Então, veja, criando agora uma rede que já passa a ser uma rede, e é fundamental, e é fundamental, uma rede internacional, na América do Sul, de proteção da democracia. E uma vez que o Brasil venha, por exemplo, a admitir sua participação na repressão e na violação de direitos humanos de pessoas em outros países, pode gerar uma onda de pedidos de indenização de vítimas desses regimes de outros países em relação ao Brasil? Pode, sim, nas Cortes Interamericanas de Justiça, claro que pode. Então, essa tendência agora é... É, sim. Caminhando por aí... Mas eu tenho a absoluta certeza que nós vamos demonstrar essa realidade do intercâmbio de outurno das ditaduras latino-americanas na repressão aos seus nacionais, violando os mais comezinhos princípios da internacional. Você prendia um nacional de um país aqui no seu território, comunicava, vinha uma equipe desse país aqui, pegava esse nacional e levava para lá. A gente viu isso em relação ao Uruguai? Sim, nós vamos demonstrar, você não se luda, com a maior tranquilidade que isso aconteceu também. Eu falei dessa transição, a gente viu que, recentemente, ao recontar a história do Brasil, por exemplo, casos como o do ex-presidente João Goulart, que tem sob suspeita a sua morte, teria sido uma das vítimas do regime, assim como Carlos Lacerda, Juscelino Kubitschek, antes de que houvesse a lei da anistia, a intenção do Estado era eliminar esses que eram eminentes autoridades, lideranças políticas, que viriam depois da lei da anistia com força total e até revendo essa própria lei, se fosse o caso. Esses casos específicos também estão sob estudo da comissão? Eles merecem uma atenção especial para se tratar de ex-presidentes e lideranças? A gente, claro, são pessoas importantes pela liderança que existiram, mas a gente procura englobar tudo, não fazer distinção de pessoas. Claro que isso aí, por sua própria postura institucional, presidente de um país, nós estamos, a OAB de Minas Gerais formalizou um pedido em relação aos presidentes do Juscelino Kubitschek. Nós estamos em pleno trabalho. Nós temos uma equipe de peritos trabalhando conosco, e há, portanto, também todo um exame pericial, documental e testemunhal, os três grandes mundos da prova, a prova testemunhal e o próprio depoimento de implicados. A prova documental e a prova pericial, para casar e apresentar. Estamos trabalhando já no caso, tanto do presidente Juscelino, por provocação da OAB de Minas, como também do presidente Jean Goulart, também há uma equipe, como a colega nossa, a autora Rosa, que está se incumbindo também, já de realizar tarefas no âmbito de um pleito de João Vicente Goulart, que fez a nós, da Comissão Nacional da Verdade. Estamos, sim, também trabalhando. Minha última perguntinha, para a gente finalizar esse programa, há aquelas pessoas, espectadores, que têm o interesse de apresentar, eventualmente, documentos, ou que saibam de casos, elas também estão sendo convidadas a esse diálogo com a Comissão agora? Claro, e é muito importante você ter dito isso. Eu aqui, olhando para o telespectador, faço um apelo. Você terá a sua identidade absolutamente preservada. Basta que você nos mande um envelope, não precisa ter identificação nenhuma, mas com documentos, contando fatos concretos, fatos reais, com seus sigilos, é garantido. É vital, é vital, minhas irmãs e meus irmãos brasileiros, que nós todos nos envolvamos na criação dessa... Eu acho que, olha, é um orgulho muito grande de ser o seguinte, eu pertenci ainda que humildemente, colaborei ainda que humildemente, mas a partir daí consegui dar um dado para alguém na criação dessa rede permanente de defesa da democracia. Doutor Vonteles, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa. Nós conversamos neste programa Cidadania com o ex-procurador-geral da República e atual coordenador da Comissão Nacional da Verdade, doutor Cláudio Vonteles. O nosso tema foi o trabalho desenvolvido pela comissão e a apuração de crimes contra os direitos humanos que aconteceram no Brasil entre 1946 e 1988. O Cidadania chegou ao fim, mas você ainda pode mandar seu recado para a gente pelo telefone. 0800-612211 e a ligação é gratuita de qualquer parte do país ou pelo nosso portal na internet, www.senado.leg.br.tv Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.